Então, gente, hoje eu vou trazer um vídeo aí pra vocês muito da legal, muito da hora. Então, é... Eu vou fazer frango frito na panela de pressão. É, isso mesmo. Aí eu vou espremer aqui um limão. Pra tirar aquele cheiro. E dar um gostinho, né, que eu amo limão. O óleo já tá ali esquentando. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de cominho. Vou colocar também... Uma colher de alho. É, eu acho que eu amassatei um pouco de alho aí com sal, né? Nem sei quanto de alho for, mas... Só se vai. Aí eu... Você bota aí do seu gosto, porque eu tô botando o meu. Aí eu coloco dois... Dois temperinhos desse. Pode ser do que você tiver aí. Aí eu vou dar uma mexidinha. Molho tipo inglês. Dar um gostinho, né? Aí agora eu vou deixar marinar um pouquinho. Aí depois eu mostro de novo pra vocês. O óleo pra esquentar. Meu filho não vai filmar perto do óleo, porque é perigoso. E aí eu vou pausar essa parte. Depois eu mostro pra vocês. Então, gente, aí o óleo tava bem quente, né? Aí eu tô colocando aqui. Aí um detalhe importante. Você tem que tirar o pinuzinho lá da tampa da panela de pressão. Pra poder tampar, né? Aí você espera 30 minutos. Né? Aí tá pronto. Mas eu não vou esperar 30 minutos, não. Eu acho que vai menos. Eu acho. Sei lá. Vamos ver, né? Quantos minutos realmente leva. Eu vi que era 30 minutos. Né? Não. Acho que foi besteira. Não, tira isso daí, vai. Então, aí aqui eu vou colocar seu fino. A panela de pressão. E vou deixar aí. Ó, gente. Tá vendo, ó? O asinho tá saindo, ó. Então. Ó, tá vendo? Deixa eu sair um pouquinho a pressão. Aí eu já te mostro pra vocês. Voltando, né? Ó. Tá saindo um asinho ainda, ó. Cuidado, filhinho. Você tem queimar. Ficou assim, meu frango, gente. Meu frango da panela de pressão. Pra ainda, filhinho. Tira aí, tira aí. Vamos lá, baby. Vamos lá, baby. Olha. Gente, realmente. Vai uns 40 minutos mesmo. Ou mais. Vai muito tempo mesmo. Eu fiz, eu... Eu fiz, eu... Ai, gente. É... Foi um receito de uma mulher aí que eu vi, né? Na internet. Eu achei que não fosse prestar. Mas presta mesmo. Aí, se você quiser deixar mais da mão douradinha, você deixa, entendeu? Mas eu não vou deixar. Ou eu deixo? Deixa ou não deixo, filhinho? Não, aí... Acho que eu vou colocar lá no fogo atrás, que é mais rápido. Deixa aí. Agora eu vou fazer um pratinho pra... Ó, eu fiz esse pratinho aqui maravilhoso pra vocês verem, né? Vou pegar aqui a coxinha do frango. Hum... Filma aí, filho, pra cá. E aí, gente. Gostou? Então, esse é meu frango frito, feito na panela de pressão. Quem gostou, deu um joinha. Gente, realmente, tem que ler... É... Desculpa. Tenho que tirar mesmo o pino da panela de pressão. E deixar mais ou menos 40 minutos mesmo. Leva um pouco de tempo, mas... Realmente fica muito bom. Ó, ó como fica. Ó. Ó. Fica bem sequinho. Bem assadinho mesmo. Um beijão. Quem gostou, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Beijão. Tchau, tchau.